Jubrasil revelou que fez lipo e silicone e fez questão de deixar claro que não fez por conta dos comentários negativos sobre seu corpo. Fiz por mim e para mim. Quase entrei em depressão. Fazer lipo, né? Vocês já estavam imaginando isso e realmente eu vim fazer isso, né? Fiz lipo e peito. Tô com isso aqui que é um tapezinho, né? Que já vai drenando a gente. Ele, tipo, ele drena o tempo todo, sabe? Gente, antes de falar qualquer coisa aqui, né? Que vocês já estão me perguntando várias coisas aí sobre a cirurgia. Eu quero deixar claro aqui, tá? Que os comentários que eu recebi negativos sobre o meu corpo não me influenciou a fazer minha cirurgia, tá? Eu não fiz por causa disso. Eu fiz por causa de mim. Porque eu não tava me sentindo bem. Eu estava com autoestima baixa. Eu quase entrei numa depressão pós-parto por causa do meu psicológico. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu só queria usar roupa longa de manga pra me cobrir. Vocês viram aí, né? Eu fiquei um tempo, quase um mês sumida do Instagram sem querer aparecer. Foi muito difícil. Foi muito difícil, velho. Eu gravei um vídeo pro canal que eu relatei um pouquinho, né? Desse meu pós-gravidez, né? Contei como foi pra mim. E gravei um pouco no hospital. Gravei chegando em casa. Enfim, eu fiz um videozinho legal. Vou tentar postar ele amanhã ainda pra vocês. Eu não podia, né? Deixar de passar aqui pra agradecer a JK, né? Que foi quem realizou minha cirurgia. Gente, eles foram tão pacientes comigo. Tão atenciosos. Porque a gente tem muitas dúvidas, né? E eu perguntava coisas o tempo todo. E eles super pacientes. Eles ali respondendo na tranquilidade. E eles me passam muita confiança. E isso é muito importante, né? Você fazer sua cirurgia em um lugar que você tem confiança, né? Que já tem resultados incríveis.